Olá pessoal, boa noite, feliz por estar aqui no canal Rede Previdência em mais uma quarta-feira trazendo para vocês as notícias mais recentes de direito previdenciário. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, dá uma pausa aqui no vídeo e faz isso quanto antes. Lembra de ativar as notificações também, assim você não perde nenhuma novidade. Hoje eu vou focar basicamente em duas novidades. A primeira é sobre a lei nova que amplia o acesso ao benefício de prestação continuada e cria o auxílio inclusão. Atualmente, para requerer esse benefício, é preciso ter no máximo a renda mensal de 25% do salário mínimo por pessoa da família, ou seja, 275 reais. Com a nova alteração, a pessoa precisa ter esse limite individual, passa para 50% a partir de 2022, o que equivale a 550 reais. Essa lei foi sancionada pelo nosso presidente sem vetos e, de acordo com o texto aprovado, o governo federal ainda vai definir, através de decreto, as regras que avaliam a vulnerabilidade da pessoa que está solicitando o benefício, considerando três critérios. Primeiro, o grau de deficiência. Segundo, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. E terceiro, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com os gastos médicos não ofertados não ofertados pelo sistema único de saúde, o SUS. Sendo que, para os idosos, apenas os dois últimos pontos, ou seja, a dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas da vida diária e o comprometimento do orçamento da família com gastos médicos que não são fornecidos pelo SUS, é que serão avaliados. Enquanto não houver uma regulamentação própria, o instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência para concessão desse benefício vai depender de uma avaliação médica e de uma avaliação social, como acontece hoje em dia. Até 31 de dezembro do presente ano, 2021, o INSS poderá adotar medidas adaptadas à realidade da pandemia, né, do Covid-19, como videoconferência, a utilização de um padrão médico de avaliação social. No entanto, esse método não pode ser utilizado para fins de cancelamento do benefício. Essa nova lei, ela tem origem a partir da medida provisória número 1023 de 2020, que foi aprovada com alterações pela Câmara dos Deputados no dia 26 de maio. O relator da matéria foi o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. O texto original da medida provisória estabelecia regras para concessão do BPC, benefício de prestação continuada, a pessoa com renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo, ou seja, 275 reais. Mas, após negociações no Congresso, o governo concordou com o limite de meio salário mínimo a partir dos critérios condicionantes, que tratamos um pouco antes no início do vídeo. Em 2013, o STF havia decidido que a renda familiar de um quarto do salário mínimo por pessoa não deveria ter, não deveria ser utilizada como teto para concessão do BPC, por representar um requisito defasado para caracterizar a condição de miserabilidade. Palavra essa, miserabilidade, que não é mais utilizada atualmente, tanto que a nova lei já fala em vulnerabilidade social. Em 2020, os parlamentares aprovaram a elevação desse limite de renda para concessão do BCP LOAS para meio salário mínimo por pessoa. O governo avaliou que a ampliação teria um grande impacto orçamentário e vetou integralmente a medida, mas o Congresso derrubou esse veto. Em seguida, buscando solucionar esse impasse, os parlamentares aprovaram o adiamento dessa mudança para 2021. O auxílio inclusão, por sua vez, ele é previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e até agora não tinha sido criado. A nova lei estabelece que ele deverá ser criado com o valor de 50% do BPC e pago àqueles que já recebam o benefício e comecem a trabalhar com a remuneração de até dois salários mínimos. A norma, dessa forma, prevê que, ao começar a receber o auxílio, o beneficiário deixará de receber o benefício de prestação continuada. Os valores da remuneração da pessoa que pleiteia o auxílio inclusão e do próprio auxílio não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal por pessoa de outro membro da família, para efeito de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão, o que acontecia um pouco com relação a BPCs recebidos por idosos. Isso é uma ampliação desse benefício. Além do BPC, esse novo auxílio também não pode ser pago em conjunto com pensões, aposentadorias ou qualquer outro benefício por incapacidade pago por outro regime de previdência social ou uma outra quantia referente a, por exemplo, seguro-desemprego. A fonte dessa notícia foi do site da Agência de Câmara de Notícias. Hoje, também, como dito, foram julgados importantes temas no STJ, tais como o tema 1005 e o tema 1.018. O 1.005 eu vou deixar vocês com o gostinho, com a curiosidade, porque ainda por esses dias será gravado aqui no canal um vídeo específico sobre ele. Mas eu adianto que ele trata da fixação do termo inicial da prescrição quinquenal para o recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente em ação individual, ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública. Já o tema 1.018, ele trata e fixou a possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, o segurado do regime geral de previdência social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedidas judicialmente até a data inicial da aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, enquanto pendente à mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última, por ser mais vantajosa, mais vantajosa, sob o enfoque do que dispõe, do que está disposto no artigo 18, parágrafo 2º da lei 8.2.13 de 91. Esse artigo estabelece que, após a aposentação, o segurado não pode utilizar os salários de contribuição para qualquer outra finalidade, que não o salário do trabalho família e a reabilitação profissional. Portanto, gente, espero ter contribuído e aguardo vocês aqui no canal para mais detalhes sobre esses dois temas tão significativos que foram julgados hoje pelo STJ. Um abraço!